Comecei até agora para a Sporting TV, hoje acaba de ser o resultado que a equipa certamente não foi. Primeiro, para explicar um bocadinho aquilo que foi a ideia trazida para este jogo, sabia-se das ausências, acabou por jogar aqui, por exemplo, com o Dani e com o Manu, com o Paulinho e com o Sinemani lá na frente, explicar um bocadinho este processo que levou ao resultado final. Basicamente, acrescentámos um avançado e mudámos as características do ala, digamos assim. O Dani é um jogador mais médio centro, encostámos um bocadinho o Mateus Nunes à esquerda e tentámos criar problemas com um avançado mais esticado e outro entre linhas e foi essa a ideia. Tendo dois homens para os cruzamentos, porque sabíamos que iríamos ter muitos no ataque à área. Aconteceu um bocadinho disso, vários jogadores entre linhas, muitas bolas para cruzamento, não fomos bons suficientes para cruzar melhor e para finalizar melhor. E quando cruzávamos bem, faltava sempre um segundo toque, uma segunda recarga, digamos assim, porque ganhámos muitas bolas no ar. E quando isso não acontece, os adversários vão lá uma vez, já não é a primeira vez, vão lá poucas vezes, mas depois fazem golos e, portanto, é assim que se perde pontos e é assim, o futebol é mesmo assim. Próxima questão? O jogo, por favor. O jogo rola no Cri, questionar duas coisas. Em relação ao Marcelinácio na primeira parte, viu muitas vezes a pedido de calma para jogar com outra qualidade, a equipa estava a perder naquela altura, queria que me explicasse essa decisão e depois relativamente ao Poates, porque mesmo com o Suleimani em campo, Suleimani, Paulinho e Poates, Poates é isso. Ainda assim, uma grande solução para ser a Boçada? Não, porque estava, foi já nos últimos cinco minutos, obviamente ainda havia os descontos, e se nos lembrarmos dos últimos minutos, o Seba tem quase um golo de cabeça dentro da área, tem um ressalto em que ganha a primeira bola e o Marcos tira o outro adversário e joga no Suleimani. E, portanto, foi isso que tentámos fazer, um jogo mais direto no fim, já sem grande cabeça, mas mais com um coração, com três homens fortes numa primeira bola e numa segunda bola. Em relação ao Inácio, às vezes quando sofremos o gol, eles ainda têm um bocado de pressa para chegar à baliza e temos que, às vezes, as posses têm que ser mais longas até para a equipa deles mexer um pouco e o jogo ainda estava muito no início, não há que mudar a nossa ideia e eles não mudaram, só estava a pedir um pouco mais de calma para os lances serem mais claros do que estavam a ser. Mais uma questão? O FEDAL não sei, senti-o num último dia, não está apto, ainda vamos saber. Em relação ao Gil Vicente, depois do jogo de hoje, o que me interessa é chegar ao treino e ganhar o próximo jogo e fazer mais golos e sofrer menos golos e se é preciso parar as outras equipas em duas oportunidades apenas, em uma oportunidade apenas, é isso que temos que fazer. É difícil pensar no jogo dos adversários, é completamente indiferente. Só temos que melhorar, temos que ser melhores porque somos melhores, porque cada vez mais somos melhores nos jogos, agora não marcando, não damos ali sumo ao resultado e, portanto, temos que ser melhores, temos que trabalhar melhor e o que interessa é os nossos jogos, é completamente indiferente do que se vai passar no resto do campeonato, dos fins de semana, completamente indiferente. Última questão, Lina Separteira. O que disse, e também até na Flash, o junto da Taça de Portugal para poder conquistar mais um troféu ganha ainda mais importância ou tem a mesma que acontecesse hoje? A mesma importância, a mesma importância, porque ganhando aqui não ganhávamos campeonato, poderíamos não aproximar de ninguém, o que perdemos foi dois pontos na nossa caminhada, sabemos que não podemos estar a perder pontos, a Taça de Portugal é uma competição completamente diferente e somos candidatos a vencer a Taça de Portugal.